Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a parada das bolhas e tal. Bolhas, assim, tipo, é no geral, não é especificamente alguma coisa assim, tipo, ah, não, é político, é entretenimento, é não, é no geral. Na verdade, isso pode até se dizer no âmbito familiar, entendeu? Você nunca vê o lado de outra pessoa, alguma coisa desse tipo. Você vive numa bolha. Ou seja, você tem todos os argumentos, sempre vão pra aquilo que você acha que é verdade, você acha, mas agora como é que você tem certeza que é verdade? Porque todo mundo diz que é verdade. Todo mundo ao seu redor diz que é verdade. Quando aparece uma pessoa que diz algo ao contrário, ela sempre fala, tipo, ó, tem isso ao contrário, mas é falhado. E se você tentar argumentar, se vier de você, automaticamente todo mundo tenta te fechar. Ou acabar. Ah, ninguém quer falar sobre aquilo, entendeu? É uma bolha. As pessoas se sentem incomodadas por aquela conversa. Em vez de argumentar e dizer, não, tudo bem. Pois é. Isso acontece bastante nos lados extremos da política e tal, tanto esquerda como direita. As pessoas realmente não gostam muito de ter as suas ideias. Meio que, vamos confrontar e tal. Vamos melhorar, vamos ser melhores. Vamos tentar conversar aqui. Legal. Mas isso também vale para o entretenimento. Tipo, tem aquela galera que só gosta de cult. Ah, meu Deus, cult, cult, cult. Aí pronto. O cara perde completamente aqueles diretores que estão vindo de baixo, que estão tentando, sabe, melhorar. Aquela galera legal. Perde. Porque é um elitismo inacreditável que existe nesse pessoal. Que só, ah, não, cult, cult, tudo cult. O que que é cult? Alguém diz que é cult e acabou? Todo mundo diz, ah, não, isso aqui é cinema de verdade. O que é cinema, cara? Qualquer coisa é cinema. Eu faço isso aqui, eu faço tipo um... Conto uma história, pronto, cinema, acabou. Tudo. É questão de gosto. É tipo, por isso que eu gosto muito de anime. Porque anime tem... Cada temporada tem vários tipos de anime. Pra todos os gostos, entendeu? Eu assisto, sei lá, um episódio, mais ou menos, dois. Talvez três episódios de cada um que aparece. E eu escolho os que eu tô mais interessado. E no final eu acho que só continuo com dois, no máximo. Por causa que tem muitas opções. Isso é legal. Agora tem gente, até na comunidade dos animes aí, que eles pegam, não, olha a animação. Olha, só tem esse anime aqui que é do estúdio, blá, blá, blá. Ah, meu Deus. Você assiste esse anime que mostra mulheres com os peitões e tal? Oh, você... Oh, meu Deus. Cara, ninguém liga, cara. Deixa o maluco assistir o que ele quer. É isso. Na verdade, quando acerta o estilo de bolha, é mais um negócio mais elitista. Em questão de entretenimento, é mais uma coisa tipo, Olha, eu sou melhor que você, eu curto as coisas que são da sociedade, entendeu? Clássica ou alguma coisa desse tipo. Olha, eu só assisto Super Sentai, eu não sei mais o que é Power Rangers e tal. É esse tipo de coisa, entendeu? É esse tipo de pessoa. Isso é uma bolha mais diferenciada, na verdade. É um pouco mais diferenciada. Mas, se enquadra também na mesma parada. Mas, o que realmente você faria para poder sair disso? É bem simples, cara. Você experimenta coisas novas. Você lê coisas novas. Você vai atrás de coisas novas. E, tente fazer um argumento para aquilo. Você é contra, sei lá, vamos dizer, você é contra o comunismo. Mas, tente fazer um argumento a favor dele. Isso faz com que você cresça. A causa que você, tipo, algumas coisas, mas... Ou você é comunista. Faça um caso a favor do capitalismo. Aí você vai ser um socialista, né? É, basicamente isso. Mas, entendeu? É o experimento. Você tentar e fazer um argumento a favor você mesmo. Não outras pessoas. Não espere que outras pessoas tomem iniciativa para fazer e dizer Oh, isso daqui é bom para você. Você tem que assistir. Você tem que ir ver. Você tem que checar. Você tem que ir lá e ver. Porque, hoje em dia, apesar das informações serem, Como eu posso dizer, super rápidas, Elas também têm um tiro pela culatra. Porque elas são tão rápidas que, às vezes, nem tudo é verdade. Ou alguma coisa desse tipo. Algumas pessoas tentam puxar um certo tipo de informação Para influenciar as outras pessoas. Então, por isso que as bolhas são bastante perigosas. Porque você acaba meio que preso naquela... Só naquela... Naquele mar. É como se tivesse uma piscina dentro do mar. Você está me entendendo? Todos os dois... Dentro da piscina tem água doce. Você acha legal. Você consegue nadar. Mas do lado de fora tem água salgada. Mas só que é gigante o mar. E o mar gigante é perigoso. Porque tem bichos, entendeu? Que podem machucar você. E na internet é bom por causa que... Às vezes, esse machucado é só palavras. Quando você está argumentando com alguém. Lógico que tem outros tipos de coisas. Tipo, fotos, esse tipo de coisa. Mas não é isso. É espalhar ideias. É poder discutir coisas. Por isso que eu faço vídeos assim, entendeu? Na internet. Pode ser 100 pessoas assistir. Pode ser 50 pessoas assistir. Pode ser uma pessoa assistir. Pode ser mil. Não importa. O importante é que a informação está indo. O feedback vem. E tem a conversa. Entendeu? Que eu... Que tenha uma ideia flutuando. Porque se as ideias não flutuam. As pessoas só pensam em quê? Em tacar um machado na cabeça da outra. Pode ser por qualquer coisa, cara. Quando você para de falar com a sua família, por exemplo. Você vai chegar uma hora que a única coisa que você vai ter na cabeça é bater. Porque não tem conversa. Porque não tem conversa. Você não consegue argumentar. Ou por causa de você. Ou por causa da outra pessoa. Não tem. Quando não tem conversa, a única saída é a violência. E é aí que está o problema. Por isso que as bolhas podem nascer em todos os lugares. A bolha da mídia social é, cara. Mas também tem aquela bolha da roda de amigos. Onde todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo concorda com todo mundo. E ninguém... Você não sai do lugar. E se chega alguém confrontando. Ele é automaticamente a mesma coisa. Essas bolhas que nascem nas mídias sociais. São uma amplificação das bolhas naquelas rodas de amigo. Porque nas rodas de amigo sempre vai ter o cara, vamos poder dizer, o cara cult. O cara que gosta de anime. O cara que gosta de filme. O cara que gosta de série. Tem várias coisas. Mas não. Hoje em dia as pessoas, não. Eu gosto só de filme. Então eu vou ficar só com a galera que gosta de filme. Ou botar a política. Que o cara é da esquerda. Ele só fica com a galera da esquerda. O cara é da direita. Ele só fica com a galera da direita. Na verdade é mais para a galera da esquerda. Que eles não dão muito valor a outras pessoas que pensam ser indiferentes deles. Não. Eles não acreditavam. Entendeu? Pois é. Mas acontece dos dois lados. Entendeu? É algo que realmente, cara. É muito ruim. É perigoso. Sim. Lógico. Mas é bastante ruim. Principalmente para você. Porque você acaba perdendo uma chance de conhecer alguém com opinião diferente. E as opiniões diferentes fazem você crescer. Elas não fazem... Elas não diminuem você. Elas fazem você crescer. Porque é novas informações. Você acaba absorvendo coisas. Pode ser boas. Pode ser ruins. Mas você quer o filtro. Não é outras pessoas que quer o filtro. No caso das bolhas, em questão de informação. A galera meio que absorve aquilo... Aquela fonte como verdade. Automático. Eles não tem o filtro delas mesmas. E isso é perigoso pra caralho, mano. É muito perigoso. Então, quando vem algum tipo de informação... Pode ser de filme. Por causa que alguns filmes meio que... Tipo, alguma galera meio que diz... Ah, não. O filme vai ser muito bom. Mas o filme é uma porcaria. Você tá me entendendo? Ou o filme é muito ruim. Mas o filme é bom. Mas a galera não faz aquele negócio de... Não. Eu vou assistir. Ou não. Eu vou tentar ir em outra fonte. Pra ver qual a opinião deles. Entendeu? O que que tá bom. O que que tá ruim. Se realmente os dois... Tem uma coisa que são em comum. Se tem um meio aí entre eles. Algo desse tipo. Sempre tem que ter a exploração. No mundo de hoje. Pra você não ficar numa bolha. Pra você poder realmente garantir. E pegar o escopo total. De todo o potencial. Da internet. Ou do mundo. Você não pode ficar preso. A uma... A um tipo de... Não vou dizer ideologia. A um tipo de... De círculo. Você não pode ficar. Porque se você ficar. Você vai parar no tempo. E pior ainda. Você vai ficar alienado. Entendeu? É inacreditável. Tem certas pessoas. Que se sentem super confortáveis assim. Mas eu acho. Na minha opinião. Que isso é muito prejudicial. A qualquer pessoa. A qualquer pessoa mesmo. Então. Não importa. Só tente abrir a sua mente. Tenha a mente aberta. Pessoa disse X. Você... Hum. Tente fazer o caso. Para aquilo. Faz sentido? Algumas coisas. Mas... Não. Pelo menos você explorou. Entendeu? É algo que... Faz a pessoa crescer. Cara. Eu realmente. Na minha opinião. Eu consegui. Crescer bastante. Só por causa disso. O cara que eu pegava. Pegava um conceito maluco. Que eu achava ridículo. E eu... Lia sobre. Eu. Não. Pegar a opinião de outra pessoa. Eu lia sobre o assunto. Olhava e tentava fazer o caso para aquilo. E eu... É. Convencia de que aquilo era bom. Não. Mas eu aprendia mais. Pegava o que era bom. Botava. Pegava o que era ruim. Destruía. Porque... Agora o que é ruim. O que é bom. Tem... Por isso que é bom você conversar com outras pessoas. Entendeu? Não só fazer a... Como se fosse a pesquisa por você mesmo. Tem que ter o debate. Tem que ter as coisas assim. É... É algo interessante, cara. Isso eu não estou dizendo que é política. Não. É qualquer coisa. Filme. Série. Negócio de multiversos. E tudo mais. Sabe? Teorias. A internet é isso, cara. Se você acha que você fica ofendido por qualquer coisa. Me desculpe. Mas você tem que ficar ofendido. Você tem. Por causa que as outras pessoas têm que poder falar. Porque se elas não puderem falar. O que vai acontecer. É que elas vão se reunir em algum lugar. Onde elas vão poder conversar. E elas vão criar uma bolha. E essa bolha vai crescer. E crescer. E crescer. Até... Estourar. E quando ela estourar, meu filho. Tchau.